Você foi a inspiração do Toguro. Toguro me disse isso. Falou, Renato, o Ander foi a minha inspiração. Na musculação eu não tenho dúvidas, mas dentro do YouTube em si, como um todo, ele, na minha opinião, é um dos caras que mais trabalhou duro pra conquistar o que ele conquistou. Nisso você já tinha patrocínio de uma grande marca que era Max Titânio, você já tava ganhando dinheiro com essa área. Então, você teve muita crítica e ataque por parte dos atletas, principalmente os old school, aqueles mais, vamos dizer assim, mais cavernas. E aí, seus marombeiros que andava sumido, suavidade? Galera, antes de mais nada, dá aquela força. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora há pouquinho, rolou mais um Ironberg Podcast, que por sinal já está virando diário. E em um bate-papo com o Renato Cariani, Ander, um dos pioneiros dos canais Maromba na internet, estava presente. Ander falou um pouco sobre sua caminhada no YouTube e foi também falado de uma polêmica na época em que Ander falou que frango tinha carboidrato. Ander também falou sobre os hates que sofreu na época por parte de atletas, por ele não ser um atleta e estar ganhando muita visibilidade na cena. Nisso, você já tinha patrocínio de uma grande marca, que era a Max Titânio. Você já estava ganhando dinheiro com essa área. Você teve muita crítica e ataque por parte dos atletas, principalmente os old school, aqueles mais, vamos dizer assim, mais cavernas? Ah, na época sim, porque era uma coisa muito nova e existia um senso de injustiça aparente na mentalidade dessas pessoas que me criticavam. Então, aparentemente, não parecia justo eu, como um marombeiro que não tinha títulos, que não tinha um físico legal, eu estar tendo reconhecimento dentro do meio. Então, houve sim, bastante crítica. Na época, eu comecei a ser convidado para alguns eventos. Eu fui convidado para um evento onde eu fui o locutor da noite de um campeonato de fisiculturismo famoso, que tinha na época em Campinas. E aí, eu lembro de ter atletas postando e tirando sarro, comentando que eu merecia um troféu de bobo da corte, sabe? Então, tipo, tinha realmente muitas críticas, mas isso não me abalava. Você não se sentia abalado? Não ouvi, Renato. Você não se sentia abalado com as críticas? Aquilo te perturbava? Na época, eu não entendia muito bem o que era uma crítica, por que algumas críticas pegavam no meu calcanhar e outras não. Algumas, realmente, eu nem ligava, mas algumas eu sentia que fisgava. E eu aprendi que a crítica é que nem quando você tem um alvo e uma flecha num quarto escuro. Então, as flechas são disparadas e muitas não acertam, mas algumas acertam. Então, algumas que acertavam, eu sentia aquela fisgada e me incomodava. Às vezes, eu respondia, às vezes ficava quieto, ficava chateado, mas eu nunca deixei isso realmente me parar. Renato Cariani também comentou sobre o Toguro e Ander deu sua opinião sobre o cara. Nessa época que nós estávamos aí iniciando no YouTube, você foi a inspiração do Toguro. O Toguro me disse isso, falou, Renato, o Ander foi a minha inspiração. Eu abri o meu canal inspirado no que o Ander fazia. Eu encontrei ele um dia numa feira, conheci e falei assim, eu quero ser esse cara, eu quero ser igual a esse cara. Esse cara é uma inspiração pra mim. Hoje, o Toguro, ele é um YouTuber multidisciplinar. Ele não está mais só na musculação. Ele está no entretenimento, ele está no lifestyle, ele está nos carros, ele está no game, ele está em vários outros conteúdos. Ver o Toguro hoje, o tanto que ele cresceu dentro do YouTube, sabendo que você foi uma inspiração pra ele e você totalmente fora do YouTube, te faz se arrepender de não ter continuado a sua jornada no YouTube? Se você pudesse voltar o tempo atrás, você teria continuado o seu caminho vendo que o cara que se inspirou em você hoje é um cara que faz um baita de um trabalho na internet e tem um baita de um patrimônio causado pelo trabalho que ele fez no YouTube. E foi você a inspiração dele. Você se arrepende de não ter continuado esse trabalho? Então, Renato, eu acompanhei o Toguro assim também desde quando que ele começou. Então, ele me acompanhava, mas eu também acompanhava ele. E o Toguro, eu acredito assim que dentro do YouTube, na musculação eu não tenho dúvidas, mas dentro do YouTube em si como um todo, ele, na minha opinião, é um dos caras que mais trabalhou duro pra conquistar o que ele conquistou. Até hoje. Ele garimpou seguidor a seguidor, noite após noite, dia após dia. Onde eu entrava, em qualquer grupo que eu ia, ele tava lá e comentava. E ele sempre trabalhou mesmo pra mudar a mentalidade daquelas pessoas que não gostava dele. Ele perguntava, ah, mas por que você não gosta? Tô aí, tô junto. E foi mudando, pouco a pouco. Então, ele é um cara que realmente trabalhou demais. E ele merece todo esse reconhecimento que ele tem. É um cara que... Eu hoje, assim, do mesmo jeito que ele se inspirou lá atrás, né? Em mim, quando eu não conhecia ele, hoje ele é uma referência pra mim. Hoje eu tô fora do YouTube, entre aspas, né? Mas se eu fosse voltar hoje, o Toguro ia ser um cara que eu ia realmente estudar mais a fundo pra entender melhor as estratégias. Porque ele é um cara realmente sensacional. E eu tenho uma grande admiração por ele. Agora, eu não... Realmente, se eu tivesse que... Se eu pudesse voltar no tempo e tal, eu realmente gostaria que acontecesse exatamente tudo como aconteceu na minha vida. Porque hoje eu sinto que eu tô na melhor fase da minha vida. E tudo se deu justamente por causa das pausas que tiveram que ser dadas. Então, quando eu decidi abrir mão de me posicionar no YouTube, me reservei... Esse tempo foi muito importante pro meu crescimento interno. Então, eu não mudaria nada. Eu deixaria tudo como tá. Pra mim, tá perfeito. E o fato do Toguro estar onde ele tá, pra mim, é só uma questão de admiração mesmo. E satisfação. Porque se, de alguma forma, ele se inspirou lá atrás no trabalho que eu fazia, eu fico muito grato por isso hoje. É, Marombada. O papo comeu solto. Se você quiser ver este bate-papo completo, eu deixo na descrição o link da live na íntegra. Mas, como de costume, eu deixo com vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Curtiram a opinião de Ander sobre Toguro? E quanto aos hates que Ander sofria, o que você acha? Comenta aí! Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do Mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada!